Ok? Bem gente, continuando aqui Agora a lâmina 76, tá? A meia-meia É uma lâmina também De uma glândula salivar, tá? Essa é submandibular E ela vai ter Duas coisas de diferentes aqui E eu preciso que vocês prestem atenção A primeira é a coloração Ela é uma coloração Com tricrômico Tricrômico quer dizer assim Tricrômico, cores, três cores, tá? É uma mistura de corantes E que vão dar Uma coloração um pouco mais rica na lâmina Às vezes A gente tem até algumas lâminas aí Não nesse caso, mas uma diapiterial Por exemplo, que eu acho que a gente nem usa Aqui no curso, mas está na caixa Que é um Você usa um tricrômico E usa o HE Hematoxilina e osina Como uma contracoloração Então você usa um corante E usa outro Nesse caso aqui é o tricrômico Então o que acontece? A dimomore Que a gente fala Você tem um azul, tá vendo? Você vai ver um azul E vai ver Esse azul principalmente Na parte de De carboidratos Que ele vai Que ele vai Corar, tá? Bem Olhando aqui Eu já vejo o seguinte Primeiro Aquele primeiro raciocínio meu Continua válido aqui É uma glândula Que está A glândula O órgão A glândula é o nome do órgão Concorda? Quando eu falo Glândula salivar Submandibular Eu estou falando O nome dela Já Da estrutura inteira Eu não estou falando Glândula que fica No 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 jejum Tá certo? Então essa é uma Extraparetal Ela é uma estrutura inteira Então se ela é Você tem Duptos de diâmetro Diferente Ok? Combinado? Então Aqui ó Eu vejo um dúpto grande Aqui ó Dúptos menores Tá vendo? Dúpto 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 Tá vendo esse aqui do lado? Olha essa parede Como é que é grossa E olha Essa aqui Como é que é fina Esse é um vaso E esse aqui é um dúpto Tá vendo? Aí A gente olhando aqui A gente já vê Uma coloração diferente Tem umas regiões mais claras E tem umas regiões mais claras Tá vendo? Aqui E umas regiões mais escuras Então ele tem Uma coloração diferente Do que a gente viu até agora Vamos olhar mais de perto Olha Lembra que eu falei? Esse é um dúpto E esse é um vaso Aqui é um vaso Aqui é um vaso Olha o dúpto Parede grossa Olha o dúpto Esses aqui foram os que eu mostrei Dúpto aqui Dúpto aqui Dúpto aqui Dúpto aqui Esses parecem vasos Tá vendo? Mesmo desse tamanho Eu às vezes Não tenho certeza absoluta Então com vocês Vai ser sempre assim Eu acho que é um dúpto Você olha no aumento menor Aí você põe um aumento maior E confere se o núcleo Tá de bolinha Se tiver de bolinha Duplo Se tiver o núcleo achatadinho Vaso Tá? Oi? Só que estamos no diferencial Inter e interlobular Parece que os dois Estão a menos Não, aqui é mais confuso Não é igual aquela Separadinho não Tá certo? Então Porque o cerco de conjuntivo Tá vendo aqui Tá vendo? Olha E esse Que vai ser o interlobular Normalmente ele tem o azul em volta Porque está marcando o conjuntivo E é maior Mais grosso Tá vendo? Calibro maior Então está aqui Esse é interlobular E esse aqui O interlobular São menorzinho E menos azul em volta Tá? Mas é mais difícil de saber mesmo Eu não vou te perguntar na hora Se é intra ou interlobular Uma coisa tão confusa quanto essa Eu posso te perguntar Numa estrutura como na outra Que fica mais claro Para você entender o que é o que Aqui é um pouco mais confuso Tá? Bem Então agora Nós vamos olhar mais de perto Naquela região ali Do vaso e do ducto Olha lá Pronto Olha aqui Tá achatadinho Tá vendo? Bem achatadinho É um vaso Aqui é um ducto Olha o outro ducto aqui Olha aqui Esse é de comprido Olha o pequenininho Aqui é o ducto Olha o outro maior E o outro menor Intermediário entre esse E esse aqui Tá vendo? Olha o outro pequenininho aqui Todos esses são intralobulares Estão lá dentro Quase não tem azul em volta dele Olha mais dois aqui Tá vendo? Tá? Bem Tranquilo Então Essa parte está tranquila Eu acho que não dá para confundir Ducto e vaso Menos que você Se esforce para isso Se você for se esforçar Eu não vou fazer esforço Tudo bem? Então presta atenção Veja a diferença É só olhar Tem bolinha? É ducto Não tem bolinha? O núcleo está achatado? É válido É só isso Tá bom? Então olha aqui Às vezes ele vai de público a prismático Tá vendo? Mas não é achatado Os outros são mais de bolinhas Menores Tá bom? Então Até agora Vamos lá Minha classificação Classificação de você Me ajuda Guarda isso Porque isso vale uma parte da questão Mesmo que você não saiba nada Se você colocar o tecido epitelial glandular Eu te dou um tiquitinho de ponta ali Pouquinha coisa Um cheirinho só Mas não fica com zero Tá? Epitelial glandular Sabe por quê? Chega lá na hora da prova O tecido epitelial glandular é de revestimento Fala que o revestimento é conjuntivo E aí vai Por isso que eu faço questão De dar uma porcentagem para esse acervo Tá? Tecido epitelial glandular Resolva por quê? Porque tem dor Porque tem dor E aí? Cluricelular Por quê? Porque não é a célula para que se forma Tá? Depois Composto Aí sim Duvidos de diâmetros diferentes Tá? Ok? Até agora Três Tecido epitelial glandular Exóquino É Flu É Fluicelular Composto Quatro Quatro até agora Tá? Agora a gente tem que olhar a área de secreção Aí vamos dar uma olhada aqui A gente vai ter que olhar mais de perto Eles vão pegar um quadrado aqui agora Olha lá Nessa área mesmo Tá? Então vê bem Ó Repara Você tem Aqui tá o duplo Tá vendo? Tranquilo Né? Agora vê bem Você tem uma parte que é clara Se é clara Se é clara ou é Serosa Mucosa E você tem uma parte que é escura Se é escura é serosa Então você tem as duas coisas ao mesmo tempo Tá vendo? Você tem as duas coisas ao mesmo tempo Você tem uma parte que é clara E uma parte que é escura E uma parte que é escura Mucosa Serosa Tá? Isso funciona assim ó Igual eu falei pra vocês Vem Um tubo Tá vindo assim ó Ele vem Um tubo Esse tubo é mucoso E na pontinha dele Aqui assim ó Vai ficar uma estrutura Que é serosa Então o que é mais escuro Seroso E aqui é Mais claro Mucoso A gente chama isso aqui ó De Meia lua Serosa Pessoas românticas como eu Tá? Os caras que não são românticos Chamam isso de Semilua serosa Muito mais bonito que meia lua Não é? Tudo bem? Me parece uma meia lua Assim mesmo Ok? Bem Então você olha aqui Repara Você vai ter Uma região tubulosa E uma região de bolinha Concorda? É um suco com a bolinha Então ele é o que? Tubo Acidoso E é mucoso Com seroso Seromucoso Ou Mucuceroso Se você quiser Normalmente a gente usa assim Seromucoso Tá? Ok? Então Repara Repara aqui ó Você vai ter bolinhas Ô Gênero Mas isso aqui não é uma bola Ô Pega uma bola Um monte de bolinha E achata numa caixa Elas não vão ficar Elas não vão ficar perfeitamente redondas Então repara nisso Então repara nisso Eu pego o núcleo Outro, 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 outro Vou fazer na voltinha Deu uma voltinha Quadra, arredondada, arredondada É uma bolinha Olha esse aqui ó Comprido, tá vendo? Olha lá Comprido Então esse é um tubo Então como é que eu vou classificar essa glândula? É uma glândula Tecido epitelial Glândular Exóquilo Tem que insistir pra falar mesmo Pra guardar lá, tá? Tecido epitelial Glândular Exóquilo Cluricelular Composto Serumucoso Serumucoso Tubulacionoso São seis classificações, não é isso? Não são seis? Seroso é o negócio Aqui ó Seroso é isso aqui ó Vermelho Isso é seroso A gente acabou de ver no outro lá E na primeira lâmina A gente viu que era Todo clarinho Então se ele tem O seroso Que é o vermelhão Com o clarinho Ele é uma mistura de mucosa com seroso Então a gente chama de Serumucoso Ou então Pode falar até assim ó Daquele jeito que eu contei pra vocês É Tubulaciloso Mucoso Com meia lua Ou semilua serosa Pode também Deve estar falando aqui ó Em algum lugar Tá? Tudo bem? Então a Última vez Tecido epitelial glandular Exócrino Cluricelular Composto Serumucoso Tubulacinoso Seis classificações Então agora o que você vai fazer Olhar direitinho aí E tentar ver essas seis classificações Tá? Fazendo aquele raciocínio Que eu já fiz algumas vezes aqui Tá bom? Vai olhar E vai procurar Tubinhos E vai Aqui ó Principalmente né Procurar estruturas com forma de tubo E estruturas com forma de bolinho Tá? Você vai procurar Um de vocês Pra não ter problema Na hora da prova Pode desligar por favor Vamos pra próxima Tchau Tchau Obrigado.